Olá a todos, hoje eu vim aqui para fazer um vídeo com o nosso amigo Jovanir Aqui é o curralzinho onde ele tira o leitinho dele A motinha do Jovanir está aqui Eu deixei meu carro ali na beira da estrada, do asfalto E ele não está aqui, eu acho que ele está do lado de lá, não está aquela área lá Acho que ele está no vizinho ali Ali estão os bezerrinhos dele, lá tem outros lá, os bezerros E eu quero mostrar para vocês aquela árvore ali Essa árvore, ela chama Baru Ela dá uma castanha chamada Castanha do Baru É provável que até ela, no meio do ano, já tem castanha É uma árvore muito utilizada, a sua castanha Em benefícios para a saúde, porque ela traz benefícios para a saúde A castanha do Baru, então essa é a árvore da castanha do Baru Para você que não conhece, a árvore da castanha do Baru Ali também tem outra árvore ali, da castanha do Baru Ali para baixo tem outras também, tem aquela lá, tem aquela outra de baixo Ali embaixo outra, então são várias árvores Essa região nossa é uma região muito boa Onde se produz naturalmente, na natureza, a castanha do Baru Que aqui no Goiás, costuma até perder a castanha Ela é muito saudável, tem mais de 15 benefícios para a saúde Então eu quero mostrar para você Hoje o céu está lindo, olha lá Ali é a cidade, lá embaixo, lá é a cidade O asfalto vai por aqui E vai lá assim, lá é a cidade Então eu quero mostrar aqui para vocês o quanto é bonito esse lugar Meu amigo Jovanir, que eu vim fazer o vídeo dele Aqui está a motinha dele Tira leite aqui, ele não está Então é isso aí Esse pé aqui É o pé Se não me engano, acho que é Deixa eu lembrar aqui Deu um branco aqui É o pé do Deu branco, meu Deus Eu sei que aquele lá é Baru Agora esse aqui tem um nome da árvore Que eu esqueci, rapaz Ah, esqueci Mas é isso aí, gente Se você gostar do vídeo Curte, compartilhe E deixe o seu apoio para nós, tá bom? Siga-nos para você receber notícias Todos os dias Vou deixar a última imagem Do pé da castanha do Baru Um grande abraço a todos Obrigado por tudo